Prezados amigos, quem vos fala é o presidente do Colégio Bazeiro Cirurgiões. Senhores administradores das operadoras de saúde, o Colégio Bazeiro Cirurgiões, frente à pandemia Covid-19, vem à vossa presença solicitar a garantia do integral cumprimento das faturas de serviços já prestadas e apresentadas e ainda apela para que se conceda, em caráter excepcional e temporário, um apoio mensal de renda aos médicos dessas operadoras de saúde para os próximos três meses. Sugerimos, como balizador, o valor médio de produção dos últimos seis meses anteriores ao início da pandemia. Valor esse a ser compensado futuramente a partir do retorno à estabilidade sanitária e econômica. Obrigado. Boa noite.